Depois de avaliar os pratos, agora o trio de jurados decide quem foi o melhor da prova. Agora o resultado fica complicado. Quando o Renan chegou com o prato dele, me pareceu assim, ingênuo, trivial demais e tal. Mas eu vejo que no fim a aposta que ele fez pela simplicidade, a meu ver, parece que destaca pelo menos o ingrediente principal. Tô pensando ainda, não sei o que vocês acham. É, eu acho também, eu acho que os outros me ficaram muito, todos muito mascarados. Quando eu vi você chegando com aquele prato, só com aquele purê de banana, primeiro eu falei, nossa, que pena, né? E eu acho mesmo que a sua apresentação poderia ter... Mas eu acho que talvez pra mim esse conseguiu se sobressair. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, o relógio parado, tem uma hora do dia que ele acerta também, né? Mesmo parado, tem uma hora que ele acerta. Você foi pouco ousado, mas no fim você acertou, porque você cumpriu pelo menos a tarefa de dar o ingrediente principal a um tratamento digno. Renan, eu não sei se você percebeu, mas você venceu essa prova. Parabéns! Mas mostra que eu sei fazer, eu sei cozinhar, então eu tô muito feliz, tô muito feliz. Bom, Renan, você vai sair daqui então. Me desculpa a redundância agora, né? Vocês têm se molhado nos últimos dias. Você vai pra represa, fazer stand-up paddle. Ah, que legal, cara. Que legal. E eu tenho mais uma novidade pra você. Você vai poder escolher um dos seus colegas de prova pra levar. Gente. Deixa eu ver, eu chamar o Rô, que é meu companheiro de quarto. Obrigado. Se o Renan não me escolhesse pra fazer stand-up paddle, eu dava na cara dele. Tá maluco? Ele é meu companheiro de quarto. Bom, o pessoal que fica aqui, além de limpar as duas cozinhas, eu tenho 15 quilos de sardinha pra gente limpar pro serviço do jantar. Entenderam? Sim, chefe. Sim, chefe. Obrigado. Obrigado, Luiz Amé. Obrigado. Rosa Moraes. Espero que vocês tenham gostado da aula que a gente pode ter com eles aqui. Mais uma aula que a gente tem aqui numa das provas. E agora vão e eu vejo vocês no serviço do jantar. Bom dia, Renan. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindos ao Yacht Club Santo Amaro. Cara, nunca tinha feito stand-up paddle. Experiência bem legal. Se você for trocar de lado, troca. Tipo como se estivesse mexendo um caldeirão de comida grande. Exatamente. Você já tem experiência ali, isso vai ser fácil, tá? Muito bom ficar assim na natureza, poder ficar na água, dar uma tranquilizada. Tentei derrubar o Renan algumas vezes, mas infelizmente não consegui fazer o trabalho da maneira correta. Galera, não desanima não. Limpa essa sardinha direito, eu quero ver sem nenhum espinha no serviço, viu? Boa noite, senhores. Boa noite, chefe. Vamos limpar toda essa cozinha, já vai dar um brinco. E depois tem mais 15 quilos de sardinha pra gente preparar pro jantar de hoje. Maravilha, chefe. Perfeito. Pois é, de novo, a gente aqui, mas agora a gente tá individual, né? Vamos, 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 vamos? Ou vai secando, ou vamos alfando pra coisa certa? A Isa é a mais novinha, é a mais bagunceira. Sabe o que vocês têm que fazer? Calar a boca. Quero aí, não é pra fazer carinho nela, viu? Hã? Não é pra fazer carinho na... Não. Castigo, mas eu tô acostumada. Toda vez que vocês acharem que o frio tá bom, passem o dedo ao contrário, ok? Muita espinha aqui. Tira o rabo também? Sim. Iam ficar com aquele cheiro maravilhoso de novo, de peixaria. Já acho que a gente já tô ficando acostumada já com esse peixe. Mentira, eu tô não. Boa tarde. Boa tarde, chefe. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro jantar com essa equipe bonita de Doma Preta. Entradas. Bacalá Mantecato com polenta. Coxinha de pato. Prestem muita atenção nessa coxinha de pato, porque eu vou ser muito exigente. E carpaccio. Primeiro prato. Nhoque alla romana. Spaghetti alla carbonara. E o raviolone de gema com manteiga de salve. Segundo prato. Popetone. E o fígado com cebolas caramelizadas. Na sobremesa, petit gâteau. Pra mim, é uma das melhores expectativas, assim, né? Por ser o primeiro serviço do ano. Vamos calcular assim, ó, gente. De 20 a 25 porções. Então, eu no pré-preparo vou fazer o nhoque e vou fazer o carbonara e dar uma força pros companheiros. Vamos repetir aqui. Semana. Já tá fervendo, ó. Semana tem que juntar 600. Tem 600 aqui. Bacalhau Mantecato com polenta. Bacalhau tá lá em cima. Beleza. Polenta tá aqui dentro da geladeira. Se a gente tem que seguir um padrão de tamanho, de peso, todo o pré-preparo tem que ser muito bem feito. Já vamos arrumar a prática, a gente não vai ter tempo de arrumar, galera. Tô passando a sobremesa pra parte de baixo. Beleza. Como esse nível de talento tá aqui, eu acho que não foi difícil mesmo. É só organização, comunicação dentro da cozinha. É isso. Pessoal, eu espero que o nosso primeiro serviço de 2016 seja melhor do que todos os serviços que nós fizemos no ano passado. Sim, chefe. Resolvi também ser um pouco mais democrático na divisão das praças de hoje. Vou sortear o nome de vocês. Eu achei super justas as praças de serem sorteadas. Começando pela sobremesa. Mariana. Falei, mas Jesus, eu rezei, eu não queria o petit gâteau. Acho que não rolou uma comunicação hoje. Carnes. Bruno. Renan. Massas. Cari. Sou chefe. Isabela. Fechada. E, obviamente, entradas, Rodrigo e Diego. Estou feliz com a minha ocupação, né, de hoje. Vamos lá? Vamos. Lugar. Caralho. É o nosso primeiro jantar da virada. Eu acho que tem que ser uma coisa perfeita. Não pode ter erro nenhum. Então, eu estou ansiosíssimo para acontecer. Armando, pode abrir o restaurante. Sim, chefe. Vamos lá. As portas do Hell's Kitchen se abrem para o primeiro jantar de 2016. Pela primeira vez, os sete participantes estarão em uma única cozinha. E terão o desafio de atender os 50 clientes do restaurante. Comanda a mesa sete, cinco pessoas. Um bacalá, duas coxinhas, dois carpaccios seguem. Um nhoque, dois carbonaras e dois raviolone. Seguem quatro polpetones e um fígado. Entenderam? Ouvido, chefe. Renan. Oi. Preciso de mais espaço só para soltar a entrada, porque carne vem depois. Primeiro jantar do ano. Eu espero que dê tudo certo. Mas é sempre com aquele pé atrás. Vamos no tempo da coxinha, tá? Tá. Quanto mais você manipular essa massa, mais difícil vai ser trabalhar ela. Ouvido, chefe. Somos agora a doma preta, né? Então somos a elite. É aguardar se não vai ter nenhuma surpresa desagradável ao longo dessa jornada. Vocês não têm mesa para soltar ainda, não? Eu tô vendo uma coxinha, tô vendo um carpaccio, tô vendo um bacalhau. O que que falta? Bora. Falta vontade de soltar essa mesa, né? O fator que foi predominante hoje para um serviço difícil foi porque sete fizeram um pré-preparo para 50. A gente não estava preparado para isso. Vem cá. Tudo isso aqui de polenta para isso aqui nada de bacalhau. É isso mesmo? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pra que que serve isso daqui? Pra cortar. Pra cortar a polenta. E por que que ela tá maior, então? Porque você devia ter usado isso daqui pra cortar ela. Porque eu quero um triângulo aqui. E não cortar no teu olho. Por isso que tá ridículo esse prato. Então, pra gente, é uma responsabilidade muito grande e requer bastante cuidado. Quem fez a polenta da outra vez, na equipe vermelha? Foi eu. Por que que você que fez aquela polenta que eu elogiei e não tomou conta da polenta no Misanplast pra ela ficar um pouco melhor do que isso? É... Desculpa. É o quê? Não. O Bruno se colocou pra fazer e eu deixei. Tudo bem. Você devia ter falado. O chefe elogiou a minha. Não quer que eu faça? Atitude. Sim. Agora eu vou servir uma polenta mais ou menos, porque alguém que não fez polenta até agora resolveu fazer. Tá, desculpa. Eu não quero sair. Eu acho que foi o primeiro erro, assim, que eu tive realmente. Rodrigo, você prepara quatro coxinhas em 15 minutos. Se eu depender de você pra fazer coxinha pra vender na rua... Eu ia morrer de fome. Eu ou meus clientes? Os dois. A coxinha de pato é o xodó do Bertolazzo. Então, se eu fizer besteira, eu provavelmente tô na rua. Ô, Rodrigo. Chefe. Eu pedi uma coxinha, não uma coxinha com celulite e estria. Se você não sabe empanar uma coxinha, me avisa que eu troco você de praça. Ouvido, chefe. Você não precisa ficar insistindo se você não vai conseguir. Vou fazer, chefe. Começa a voltar duas coxinhas do Rodrigo. Agora, né, tem que correr atrás pra tentar tirar isso de letra. Bora, Rô. Vou soltar isso, só pra soltar. A gente tem mais ovo, galera. Ô, Isa, você separou os ovos pra empanar? Não. Não? Pra pegar lá atrás. 12 minutos e eu tenho mais de 50 clientes olhando pra mim aqui. Cara, você tem que botar ela cortada. Hã? Ela cortada. A minha massa, ela tá em quatro, tá bom? Tá bom. A gente tava se comunicando bastante, falando o que você tava fazendo, o que tava terminando. Carbonara não vai água do cozimento, tá? Não, chefe. Só gema, queijo. Eu não me surpreendo. A cada programa que vem o cardápio, tá sendo uma paulada atrás de paulada. Espinha no bacalhau. Quem preparou isso aqui? Eu, chefe. Parabéns, hein? Querendo matar os clientes do restaurante. Faz outro, faz outro. E fico um pouco apreensivo, assim, porque tá dando tudo errado, né? Olha, a cliente não conseguiu identificar que parte é essa do pato. Parece ser a língua, não? Ô, Rodrigo, vem cá. Sim, chefe. Vou fazer um... Isso aqui tava dentro. Quem desfiou o pato? Eu, chefe. Não olhou direito. Quem desfiou o bacalhau? Eu, chefe. Pelo jeito, teu olho tá bom, né? Eu sou chefe gritando e tal, e não tem como eu ajudar, né? Porque o chefe não quer que a gente ajude ninguém. Só que você que tá na praça tem que checar também o que você tá colocando no prato. Beleza. Tô tendo vários problemas, né? Tá triste. Isso aqui é coxinha que você vai descartar, né? Não, chefe. Não, vai sim. Óbvio que vai. Com licença. No início elas saíram queimadas. A fritadeira tava numa temperatura muito mais alta do que tava no medidor. Você tá vendo como a temperatura tava errada? Sim, chefe. Olha a diferença de padrão da coxinha. Ok, chefe. Obrigado. Receber o elogio é bom, tá? Mas receber o elogio de uma superação é melhor. Eu vou chamar essa coxinha de Rodrigo. Por quê, chefe? Porque agora ela tá toda formosa, sarada. Eu achei que ele era coxinha. Eu achei que era porque ele era coxinha. Significa que ela tá saindo aos contentos, né? Do chefe. E o mesmo disse pra mim que eu estou cuidando muito bem das coxas dele. Ô, meninas. Mais uma mesa pra vocês aqui. Eu não vejo nada ali no passe. Tá saindo. Agora eu tenho um nhoque, dois carbonara e dois raviolone. Sim. Sim, chefe. E vocês já me devem quatro mesas. Mas eu sou a Carrie. Eu não sei o que eu tô colocando agora, tá? Eu caio nas massas e a Carrie fala pra eu ir pro carbonara e pro nhoque e ela vai ficar no raviolone. Carrie, tá bom? Aqui, ó. E realmente eu não gosto muito massa fresca, por causa do fato dela estar mais dura. A gente só sabe que tem que fazer perfeito aquilo. Tem que prestar, tipo, mil por cento de atenção. Raviolone com massa crua. Nossa. É. O cliente falou no primeiro coloque ele já viu. Eu não preciso nem botar na boca pra ver se tá crua. Carrie, vem aqui. Eu não preciso nem colocar na boca pra ver que essa massa aqui tá crua. que eu mal consigo cortar ela. Eu vejo que a Carrie começa a nadar nos raviolones. Você não consegue ver o ponto da massa, se ela tá cozida ou não tá cozida? Um raviolone desse tamanho? Sim. Entra nessa bagunça, na situação, na pressão mesmo, é difícil pra caramba. Tudo ok com os outros pratos? Tudo ok com os outros pratos? Eu tenho um peru no bolo. Vamos. Passa com os dois? Peraí. Só tira o talher pra mim, por favor. Nossa. Passa com os dois. Passa com os dois. Passa com os dois. Tchau, tchau.